bom dia amigos e amigas e afiliado olha eu aqui novamente então passando aqui para realizar um novo saque na plataforma web então pessoal presta bastante atenção quando você entrar na sua plataforma e procurar a opção de saque você faz o seguinte você olha aqui vem aqui embaixo clica sacar então você tem opções de pegar o seu dinheiro do a ele é fazer compra em lojas aqui no web transferir esse dinheiro aqui para o crédito se quiser fazer recarga para o seu aparelho né sua operadora é pode fazer transferência para o seu cartão de crédito visa ou master e é para o paypal banco aqui no brasil ainda não está funcionando então eu vou sacar aqui para o meu paypal lá agora vou escolher aqui o país né no caso meu brasil brasil aqui em cima eu tenho dois valores um valor desse aqui eu posso sacar em cima eu tenho 16,8 é 168 dólar lá na parte de cima aqui embaixo eu tenho 9,9 9,0 quer dizer eu tenho 90 dólares disponível para sacar esse valor aqui debaixo eu posso sacar sacando esse valor disponível aqui embaixo esse valor de cima diminui então vamos lá vou colocar esse valor aqui ó nesse espaço preste atenção preste atenção como eu vou colocar para você entender eu só arrastar um pouquinho aqui ó vamos lá 9 0 5 4 preste atenção aqui eu vou subir novamente ó eu tô sacando estou sacando 9 moeda 0 5 4 o que acontece tem um desconto de 8% e um dólar foi descontado 8 dólar que dá 825 moeda aqui embaixo é 8 dólar de desconto eu vou receber esse valor aqui já com desconto ó aqui embaixo preste atenção 822 dólar e 29 cento eu vou receber aqui no brasil né via paypal recebendo no paypal eu faço um pix ou eu transfiro para minha conta aqui dentro eu vou receber que para ela e do banco que tem aqui no app aqui no paypal entendeu vamos lá que eu vou fazer vou continuar aqui eu vou colocar o e-mail do paypal eu vou só dar uma pausa aqui né, vou colocar o e-mail, já já eu volto, pronto voltei, então tá aqui ó, eu saquei 90 dólares, tá aqui em cima, com o desconto eu vou receber isso aqui ó, foi descontado 8 dólares, 8 dólares e 25 centes, eu vou receber isso aqui ó, 82 dólares, que dá 8,229 Wall Coins, aqui eu vou colocar a senha do Aweb, aí você marca aqui ó, funciona assim também para o cartão de crédito, você deve marcar isso aqui sempre ó, então vou colocar aqui a senha, já já eu volto, opa, voltei, agora eu vou clicar aqui ó, vai aparecer essa mensagem, parabéns, você retirou, é, 90054 Wall Coins, já chegou até a notificação no e-mail, tá aqui ó, quer dizer que eu já posso receber ainda hoje, eu posso receber esse dinheiro ainda hoje, o saque leva cinco dias úteis, normal, é cinco dias úteis, normal, mas às vezes leva menos de 24 horas ou 24 horas para cair na minha conta no Paypal, tá aqui, é, é, aqui fala, dá os parabéns, se você ainda não avaliou o aplicativo Aweb, você vai lá na Play Store, faz uma avaliação, já avaliei, então é isso aí pessoal, então seja bem-vindo aí na plataforma Aweb, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do Aweb, faça seu cadastro, se inscreva aí no canal, pessoal, o aplicativo é 100% real, não é enrolação, não enrola, pessoal, na hora de pagar, não existe essa enrolação aqui, tipo assim, tem algumas plataformas aí, que enrola, né, para você fazer o saque, eles falam assim, convide mais uma pessoa, ou para fazer o saque, assista mais dez vídeos, e fica te enrolando, o Aweb não existe isso pessoal, aqui você não precisa ter mil pessoas, dez mil, duas ou três, para fazer o saque, é só você realizar, fazer as tarefas, cumprir o que tem que cumprir, e você vai sacar, então, voltando aqui para a interface do aplicativo, né, então tá aqui pessoal, a plataforma Aweb, tem aqui essas pessoas que entraram durante a semana, mais de 1138 pessoas, tem esse valor aqui embaixo, né, de 11 dólares, que é um mais 1.1, são 11 dólares aqui embaixo, vou até subir ele aqui, ó, recolher esse valor aí, ó, lá em cima ficou 16.8, quer dizer, 168 dólares, então pessoal, sucesso, seja bem-vindo aí na plataforma Aweb, fui, fui!